E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta para mais uma aula de desenho. Na aula anterior mostrei como criamos plataformas como essas utilizando pincéis que facilitam e muito a nossa vida. Na aula anterior, eu mostrei como criar esses pincéis e como trabalhar, então recomendo que vocês voltem lá para entenderem do porquê que as coisas estão funcionando, da onde saíram esses pincéis, eu comprei, eu não comprei, fiz, eu não fiz. Então fiquem atentos que é muito tranquilo se produzir isso daqui. E tendo esses pincéis em mãos, os pincéis de vocês mesmos, vocês vão conseguir trabalhar e criar artes como essa. Mostrei procedimentos e aqui vocês podem trabalhar com a organização que já mostrei ao longo do curso para chegar a um resultado como esse. Por que é legal esse procedimento todo, que demora um pouquinho para a gente estabelecer, mas depois ajuda a nossa vida? Vocês vão ganhar dinamicidade e modularização, vocês vão criar coisas parecidas com o mesmo estilo de maneira muito fácil. Se você tiver sempre que desenhar tudo mão a mão, parte por parte, a tendência é que ao longo do tempo você erre estilos, você não mantenha uma identidade visual. Aqui com esses pincéis, eu raramente vou sair da identidade visual do projeto como um todo, tá bom? Então é isso, agora eu quero mostrar para vocês, ainda usando os pincéis, como criar esse background aqui. Tendo esse background com essas árvores, aí sim a gente se reaproveita dessas outras árvores que estão aqui para colocar as copas, a parte com a fronda, né? Aqui toda essa parte verdinha com as folhagens. Beleza, então vamos lá fazer. Nesse arquivo que eu já vinha trabalhando, tá de forma separada, porque aqui o arquivo já está pronto. É um exemplo para a gente seguir. Vamos fazer esse background aqui. Aqui está sem nuvens, tá? Não vou colocar nuvens na nada disso. Vou só me aproveitar dos pincéis que foram criados, já mostrei para vocês, para compor aquela seção. Beleza, feito isso, vamos lá. Só organizar isso daqui. Então temos aqui as duas plataformas. Vou agrupar de novo, só para facilitar a nossa visualização. Então vamos lá. Aqui é plataforma. Então tem um monte de pastinha ali dentro, tá gente? Se organizem. Aqui não está muito bem organizado, porque eu estou mostrando o procedimento para vocês. Lembrem-se sempre de se organizarem. Agora sobre a plataforma, uma nova camada para eu compor esse background. Notem que esse background aqui, ele é composto por três nuances e a coloração tende para a coloração do céu, porque esses itens estão distantes. E eu não quero criar muita densidade de elementos para ter contraste do personagem, para que eu veja onde está o personagem. Se eu encher de itens aqui e não conseguir indicar com cores por onde ele tem que ir, por exemplo, essas plataformas com essa parte mais clara na parte superior, eu vou ter problemas de contraste. Por isso é normal que em jogos desse estilo de plataforma, vocês tenham elementos de fundo com uma coloração próxima à coloração do céu. Itens que estão um pouco mais próximos, mais escuros, é estranha essa lógica, mas é isso, porque eles não estão próximos e, portanto, eles estão próximos, no caso. Como estão mais escuros, estão próximos e tem mais definição. Os elementos que estão mais para o fundo tendem a perder essa coloração para indicar a distância. O nosso olho não consegue enxergar aquela cor que está mais lá no fundo. Por isso esse efeito está feito dessa forma. Então quanto mais próximo do personagem ou mais próximo da câmera, pense em tons mais escuros. Só que não tão escuros assim, porque você tem que ter contraste. Beleza, esse é o lado mais conceitual. Agora aqui na ferramenta, vamos usar os pincéis para fazer uma primeira camada de troncos, né? Vamos lá. Aqui vamos achar os pincéis de troncos. Deixa eu só fechar os outros aqui, porque a gente não vai precisar. Tenho aqui as raízes e tudo mais, as copas e eu preciso dos troncos. É o último aqui. Inclusive estão em ordem alfabética para ajudar a nossa vida aí. Venho aqui e pego esse pincel chamado árvore seca. Posso clicar aqui numa posição... Na verdade eu estou na camada correta, só que eu quero deixar o pincel em preto. Apertei o dedo do meu teclado aqui para deixar o pincel preto. Depois eu vou pintar isso tudo, né? E eu vou segurar aqui e arrastar. O que ficar fora por algum motivo... Deixa eu fazer de novo aqui, vou diminuir um pouquinho. Eu posso depois reposicionar, tá? Então eu só cliquei e arrastei esse pincel, está preparado para isso. Vou pegar aqui uma árvore dessa, vou clicando em algumas posições e tamanhos diferentes. Venho com uma outra árvore dessa, faço o mesmo para ir criando padrões distintos. Vou aumentar essa daqui um pouco mais. Essa daqui já está com uma rotação. Então tenho várias opções aqui, com esses troncos, para vocês poder trabalhar, tá? Então fiz essa composição aqui. Essa composição está nessa camada, eu posso jogar ela para trás da... Opa, joguei dentro da plataforma, jogar para trás. Aí, aqui. Aí não aparece, tá? Os elementos que ficaram um pouco fora, você vai e faz a correção. Então eu tenho isso daqui. Se você quiser ter mais proporcionalidade para a parte superior, você pode puxar esse padrão aqui, que não vai ficar tão estranho, tá? Aqui eles ainda estão funcionando e você está chegando na parte superior. Depende da altura que você quer chegar, tá bom? Então eu tenho essa camada aqui. Eu vou criar mais uma camada na parte superior para eu criar um novo padrão. Então uma segunda camada de desenho. Volto lá nos pincéis, vou pegar agora o árvore seca 10. Vou aumentar bem ele aqui, ó. Vou sair clicando. Pode clicar e arrastar que vai funcionar aí no pincel de vocês. A não ser que vocês não tenham feito o pincel dessa forma. Se vocês estiverem usando o meu pack de pincéis aí, vai funcionar. Árvore seca 11. Então eu estou apertando em vários pontos aqui. Vamos pegar alguns outros formatos. A seca 6, ó. Alguma coisa assim. Vamos pegar ela mais para cá e essa mais para cá. Então, ó. Uma camada. Outra camada. Você pode criar quantas camadas quiser, dependendo da densidade que você quer colocar. Agora sim eu fecho o bloqueio alfa para essas duas camadas. Então nas duas eu vim aqui e fechei o bloqueio para eu poder pintar. Vou apagar essa daqui que está mais próxima do céu. Vou só... Tanto faz a ordem aqui na verdade, tá gente? Eu vou fazer essa ordem aqui porque eu acredito que vai funcionar melhor para o meu estilo de pintura digital. Camada 8. Venho com a ferramenta de gradiente e vou fazer um gradiente que tem a ver com a parte ali de trás. Para fazer esse gradiente, antes eu vou selecionar algumas cores aqui. Vou pegar aquela cor do céu e deixá-la um pouquinho mais escura, não muito mais. E essa cor de fundo vai ser um azul um pouco mais escuro. Então a diferença aqui é entre as duas. Estou na paleta de azul e vou trabalhar com ela. Nessa camadinha agora que está com o olhinho fechado, olhinho aberto, né? Venho aqui, pego a ferramenta de gradiente e clico e arrasto. Vou soltando para ter esse efeito aqui. Na verdade eu quero o contrário. Eu quero mais claro na parte de baixo e mais escuro na parte de cima. Então ó, estou clicando aqui e arrastando até que eu consiga fazer esses elementos meio que sumirem, né? E você pode ir trabalhando com outras cores aqui para melhorar esse efeito. Se você quiser, inclusive nas camadas, você vem aqui e dá o CTRL U e pode mudar aqui, matiz, saturação. Isso tudo é configurável, tá gente? E a questão aqui da saturação você pode diminuir, ó. Particularmente gostei desse efeito, então vou manter ele aqui, ó. Saturação em menos 41. E vou fazer algo parecido aqui para o outro. A diferença é que eu não vou pincelar tantas vezes assim. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Esse aqui vai ficar mais para frente, né? E vou ativar o outro, ó. Que está mais lá para o fundo. Na verdade deixa eu inverter, que eu acho que é esse efeito aqui que eu quero. Então inverti ele. Esse aqui que está por cima está mais escuro. Posso vir com ele aqui com o CTRL U, ó. Trabalhar de novo com a questão da saturação. Para eu mudar o matiz, se eu julgar necessário. Então tem vários estilos aí que vocês podem trabalhar. Trabalhar com cores distintas, mexer aqui com a luminosidade, ó. Aqui está dando efeito legal, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Menos 26. Então eu particularmente acho que deu um efeito legal para esse pedaço aqui. Se está muito denso para o seu gosto, beleza, pincela menos, coloque menos troncos. A ideia aqui é mostrar possibilidades, como sempre, tá? Eu fiz isso aqui com bastante calma, bastante paciência. Fui trabalhando muito nas cores. Aqui na aula eu estou mostrando o procedimento. E nunca vai ficar igual o que está aqui. O que está aqui eu passo às vezes horas fazendo, pensando, vou, refaço. A ideia é que você faça isso na sua casa por conta e que eu aqui da minha casa mostre para vocês como você pode chegar lá, tá certo? A técnica é essa, o procedimento é esse. Aí vai da tua criatividade e do que você pretende fazer com essa criatividade. Faça testes, inúmeros testes. Fez esses dois aqui? Beleza, ó. Agrupa, dá um CTRL J, fecha o olhinho e nesse, nessa cópia, faça testes, ó. Sobre esse agrupar um colar, vou colocar aqui um ajuste de níveis. E, ó, aqui você consegue jogar um pouco com a lúmina. Deixa eu só clicar nessa caixinha aqui, para pegar só essa minha camada, né? Ó, aqui você consegue brincar com a luminosidade, né? Com a intensidade de luz e sombra nesse trecho. Para que você entenda quais comportamentos podem funcionar e quais, talvez, não vão funcionar tão bem assim. Tá certo, ó? Antes, depois. Está muito sutil a diferença, ó. Agora tem um pouco mais de diferença. Vai do estilo que você quer criar. E lembre-se sempre, você tem que ter capacidade de contraste para que o seu personagem possa passear por essa região e você o veja. Vocês já devem ter jogado alguma coisa que você não enxerga direito o personagem em algumas partes. Eu, particularmente, acho isso um erro grave, tá bom? E nesse ponto, eu recomendo que vocês peguem o personagem desenhado, ou qualquer um ou outro que você já tenha e queira testar, e leve para o cenário que você está desenhando. Por exemplo, eu tenho o Gus aqui nesse cenário. Fiz todos esses testes. Vou só fazer uma cópia dele aqui também. Ctrl E, Ctrl C nessa camada aqui e vou levar para eu testar aqui, ó. Coloquei o Gus, está aqui o Gus e, ó, ele aparece. Eu consigo vê-lo. A contraste, o azul da calça até bate com o fundo. E se você não quer isso, você pode testar. Então, faça todos esses testes para que você entenda a composição. É importante que a composição seja legal, tenha contraste, seja coerente, tenha contexto. Tudo o que eu venho falando e insistindo bastante até aqui. As ferramentas não são tão difíceis assim de usar. Agora, a composição de raciocínio e level design são desafios complexos. Eu sei que são desafios complexos. Para chegar nisso daqui, já são mais de 20 aulas para a gente ter esse trecho, esse pedaço. Pensa um game completo, tá? Obviamente, num game completo, as técnicas que eu estou aplicando aqui serão replicadas em boa parte das fases que você vai desenhar. E eu estou falando aqui de 2D, de plataforma, tá bom? Então, esse raciocínio vai se replicar, tá? Então, é tranquilo. Num primeiro momento, você define toda a sua estrutura de composição e depois você replica essa estrutura. Aí fica mais tranquilo. Mas vocês já devem estar sentindo na pele que não é tão simplesinho assim, tá bom? Por essa aula é isso. Foi uma aula um pouco mais curta porque eu queria falar um pouco sobre esse processo de composição com contraste para que vocês enxerguem o personagem de vocês. Isso é importante agora que vocês vão fazer esses pedaços aqui de background. O background não pode se confundir com o seu personagem. Então, eu não faria árvores vermelhas lá porque a roupa do meu personagem, predominantemente, é vermelha. Tá certo? Então, tenho esse tipo de cuidado. Fiquem bem, estudem, pratiquem. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.